E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá voltando para Dark Souls Remastered Vamos fazer mais uma área hoje, é a tal de Anor Londo Ruins Antes de ir pra lá, a gente vai fazer umas cumpras, eu acho que a gente precisa Não temos muitas almas, mas paciência Beleza, estamos falando aí com a dona, a gente fez 4 mil almas só pra comprar um Transient Curse Ela não tem muito no inventório dela, acho que ela tem 4 A gente comprou um, e o que a gente vai fazer? Já vai deixar equipado isso Que vai usar bastante Vou falar com esse carinha Vou falar que a gente abriu aqui as portas do forte Ganhamos aí uma prenda E vamos descendo, vamos descendo que é pra cá Chegamos aí Neolondo, olha que coisa mais bonita as ruínas de Neolondo Logo aqui de cara não tem nada Aqui tem uma almona, uma alma Tem uma luz, né, não sei o que é É a alma de um soldado Tem esses bichinhos Não fazem nada, mas Se quiser Atormentar eles Mata geral Caiu na água, morreu Simples assim Olha, tinha duas Maldições aqui Tem essa pontezinha, meio cruel E vamos que vamos Cuidado com os fantasmas Aqui começa a brincadeira Usa A maldição Nossa Que engraçada Esse bicho Já tomamos um abraço A gente está usando Hoje nós estamos usando novamente O Dumb Shit Guide Do Dark Souls Também estamos usando Consultando um mapinha E o bagulho é infernal Os fantasmas vão saindo das paredes São muitos fantasmas mesmo Não deixo ela abraçar Não deixo ela abraçar Aqui o caixão Quebra tudo Como costumeiro Não faz barulho não Mas pegamos mais uma maldição Estou meio cabreiro Passar aqui Bora Mas cara Tem um fantasma ali Mais uma almona Será que é lá? Nossa, quase que a gente caiu Vamos indo Vamos indo Vamos indo Conhecendo tudo Os fantasmas Eles vão acumulando Ah não Esperamos aí Vamos Vamos O Dinho Não tem como pegar o negócio, não é? A gente limpou uma área aqui, esquecemos de explorar esta área aqui, que a gente limpou uma escadinha E a gente está no teto, parece que tem um cara ali, deixa eu dar uma ideia com ele Oh, ele deu a chave para a gente Beleza, deu a chave para a gente Ele vende também, a maldição E também vende uns magias Bom, vamos lá A gente sobe, vira E vai, e vai, e vai E aí, agora a gente tem que... O lugar? O lugar? Beleza Abrimos aí as comportas Já deu uns 30% do que a gente tem que fazer Agora, quando você puxar as alavancas, elas funcionarão Mais uma vez lembrando Vamos usar a maldição A gente não sabe o que tem pela frente Mas imagina Mas imagina que tem fantasmas Olha a quantidade de... Quantidade de... Nossa Opa, tem um amiguinho ali É nossa Vamos dar um palo perco Quanta negação, rapaz Eu acho Eu acho que não é pra lá, viu Uma hora a gente vai ter que ir pra lá Pra ser valer os dragões Uh, ele morre com o Barry Que bom Malmôna Do... Soldado orgulhoso Que que é isso aqui? Olha só Olha só Tem um caminhozinho pra cá Que nós temos aqui Mais um malmôno E agora pra voltar Pra variar a gente se deu mal Não, pera Tem aqui mais uma... Uma descidinha Ah Tranquilo A gente vai enfrentar algo Meio esquisito Eita Rolou Rolou Não é tão complicado Não é tão complicado Ok Ó Observe que acabou a maldição Tem que ficar sempre atento Tem que ficar sempre atento Mais um titanite Mais um titanite Eu acho que esse barulho quem faz é a gente Que que é isso aqui? Hum Hum Uh oh Eu não estava preparado Eu não estava preparado pra isso É o chefe Ai caramba E agora? Mal exploramos a área Pra ver Pra enfrentar este chefe A gente precisa de um anel muito especial Que chama Convenant of Victoria E a gente pula aqui Chegamos ai no abismo Mas Doors Mais um 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 Vai explodir, vai explodir, vai explodir Ui, tem dois Tem uma escada aqui? Tem, tem uma escada A gente não está amaldiçoado, tem que usar Ah, eu mando um bravo guerreiro Peraí, tem uma Tem outra escadinha aqui Eu acho que eu sei para onde ela leva Isso, para aquele baú ali Very Large Amber Ah, era isso que a gente queria A gente fez 100% da área Agora chefe Vamos para o chefe Esse item que a gente pegou serve para evoluir Você dá lá para o ferreiro Você passa esse item para o ferreiro E ele consegue evoluir nossas armas até mais 15 A gente vai deixar essa nossa espada aí Gigantona Talvez a gente esteja um pouco forte demais Mas tudo bem, não tem problema Ah Será que tem uma segunda fase? Ah, não 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 Não, não, não Eu não Eu não gravei o jogo Vamos passar Vamos passar da frustração imensa aí Perder né Perder a imagem do 4Kings A gente derrotou ele tão fácil Tão bonito Mas perdeu muita coisa Mas perdeu muita coisa também A gente evoluiu nossa claymore aqui para mais 15 A gente entregou aquela rocha lá para o ferreiro aqui de cima Eu sempre esqueço o nome dele André eu acho E agora eu vou fazer o seguinte Eu vou mostrar para vocês o caminho que a gente faz Mais rápido para o 4Kings Caso vocês morram O que é normal É normal Dá um pouquinho de trabalho Então a gente Vai rapidinho aqui Já voltar para a área Antes de sair do elevador A gente aciona ele de novo Para ele voltar Para acelerar o processo Aqui é É tranquilo Até lá na frente Pela ponte Mesma coisa Mesmo caminho sempre Sempre correndo Aqui o que muda É que a gente vai ignorar os fantasmas Direto aqui para a direita Vamos pular aqui ó Não tem problema Não tem problema se cair assim de mau jeito Já fica com escudo aqui em mãos Caso os rapazes atrapalhem a nossa vida A gente entra aqui nesse edifício Vai ter uma esquerda e uma direita Ela pulou aqui ó Ela pulou aqui ó Correu vai ter esses fantasmas Pulou de novo Aqui vai ter a névoa e você passa a névoa E como tem esses fantasmas atrás da gente É melhor descer escada um tanto E depois você pode se jogar E depois você pode se jogar Mas se você quiser descer até o final Não tem problema Eu acho que eu cheguei a mencionar No outro vídeo aí E pra você descer Ao fundo do abismo aqui Você precisa estar portando aqui O anel Covenante de Astórias Artórias 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 A gente já viu Vamos pular aqui e eu vou mostrar lá embaixo A baita queda se pular sem É morte igual Os cavalheiros ali atrás da gente É bom pra farmar né Os cavalheiros se matam Vamos ver Novamente aqui o Covenante of Artórias Isso É Fire Kings é tranquilo Você se aproxima dele O dano físico dele é baixo O dano mágico dele é imenso Então Você só tem que observar aí Na hora que ele vai explodir Ele tá ameaçando explodir Você se afasta Depois você já volta nele Ou a gente tá fazendo uma build aqui De força e destreza né Estamos usando a Claymore Então se aproxima dele Segurando nas duas mãos E ó Rasga ele Uma 5 pancadas 5 a 6 pancadas Você mata um E mata tão rápido Que demora pra dar o respaldo próximo Eu me desculpo aí né Pela falta aí da imagem A gente até pensou em colocar o vídeo De algum youtuber aí jogando Mas é melhor deixar assim né Então A gente vai voltar aqui pra bonfire lá Se conseguir Warpar né Vai aparecer essa bonfire Você ganha 60 mil almas Vou voltar pro Firelink Shrine E encerrar o vídeo lá E fica assim Tá aí essa área A gente explorou até que bem Pegamos muitas coisas importantes E boas Tão fortão agora Mais uma vez desculpa aí Pela falha nossa E a gente vai encerrando por aqui Se gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Dá uma olhadinha aí nos nossos vídeos A gente tá fazendo uma playlist inteira De Dark Souls Remastered Que também funciona pro Dark Souls 1 né Poxa O que será Mas tudo Deixa um comentário aí pra gente A gente sempre gosta de ficar lendo Fica assim Até o próximo vídeo ó Linfamizade